Música Eu voltei ao recanto feliz Muitos anos depois que parti Nem tavera existia mais Só a pigueira estava ali Virou pasto onde eu morava Eu chorei, juro não resisti Vou comprar este sítio de novo Num instante então decidi Música Fui até a sede da fazenda Fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo Lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes E encher de galinha o terreiro Os meus pais vou trazê-los pra cá Este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço Os seus braços já estão cansados Mas eu vou construir tudo novo Hoje eu sou um homem formado E para apartar os bezerros Vou fazer novamente um cercado E também vou fazer um paiol Onde vou guardar milho pro gasto Música Todo dia vou levantar cedo Escutando as aves cantar Vou tomar um cafezinho quente E o leite das vacas tirar E papai sentado na varanda Fica olhando o gado pastar Mamãe pega o frango caipira E prepara pra gente almoçar Vou fazer novamente um pilão Uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi Só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança Pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro Se lembrarem do reino encantado Eu fui convidado pelo meu patrão Pra ir num leilão de criador de gado Fiquei tão contente Agradeci o convite Pois conte comigo e fique sossegado Todo dia do evento Meu patrão me disse Tenho compromisso e não posso ir Você me representa Pode botar banca Te dou carta branca Para decidir Me senti um rei Fui bem recebido Pelo diretor daquele leilão Veio uma princesa Sentou do meu lado Fez balançar o meu coração Vi naquele olhar Um brilho de esperança Quando perguntou De onde é que vem Eu sou pé vermelho Do meu Paraná Eu vou rematar até você Meu bem Começou o grande leilão esperado Louco tornagando E vendendo vez Animais de raça Que valia ouro E eu esperava chegar Minha vez Quando de repente Entrou na arena Um reprodutor Criado por um gênio Pois só dando lance Toro arrematei Hoje levarei O campeão do milênio Cheguei na fazenda Muito emocionado Contei ao patrão O que foi decidido Ele respondeu Você fez besteira Não assumo nada Está despedido Retroquei dizendo Quem perde é o senhor Passe o meu dinheiro Que estou indo embora Campeão do milênio É uma raridade Pra dizer a verdade Estou comprando agora Sei que meu destino De cabeça erguida Não levando uma água No meu coração Hoje também sou Um criador de gado Fornecendo sêmen Pro meu ex-patrão Na minha fazenda Recebo os amigos De braços abertos A disposição Agradecer a Deus É tudo o que preciso Tô num paraíso Com minha paixão Agradecer a Deus Agradecer a Deus Agradecer a Deus Igual fumaça das queimadas de agosto Que o vento sopra e leva pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras bem distante Nesse tornilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita boeira tenho sempre que enfrentar Toco berrante conduzindo uma boiada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito vive sempre a machucar Oh, vai murgindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lendo no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um berrante Nas quebradas do sertão Se a minha sorte descambar na sertania Terei saudade dos meus tempos de pião Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz no sistema carreteio A velha guampa bebo água do grotão Se por acaso estropear o meu cavalo E o destino conseguir me dar um piá-lo Eu vou-me embora, mas cumpri minha missão Oh, vai murgindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lendo no estrada Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um berrante Nas quebradas do sertão Altyazı M.K. Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim e pune as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpido no quintal Rostei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse Natal Lá na baranda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Seis No chão da sala todo de terra batida Veio uma boa barrida e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as veiradas de crochê que você fez tudo a mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de briga, anca-pombo e bigode bem a parada De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamada E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano que você me abandonou O meu sítio é um paraíso Falar é preciso, é um lindo lugar Tem hiper roxo e amarelo Tem lindos cuitelos pras flores beijar Tem tulipas também, as aleias E uma colmeia no pé de ingar Mananciais, um barjão de tabua E uma lagoa pra gente pescar Tem um rancho de alvenaria Que sem demasia dá gosto de ver Uma rede pra eu balançar E pra cochilar no entardecer Meu recanto é uma beleza A mãe natureza exalta meu ser Com perfume de flores nativas Enche minha vida de amor e prazer No verão roluar cor de prata Clareando a mata lá no espigão E a coruja cantando em agouro Em cima do forro do velho calvão As estrelas na cor de safira Faz esse caipira chorar de emoção De joelho agradeço a Deus Por este lugar chamado sertão Tenho algumas cabeças de carro Sobre meus cuidados porque assim fiz De manhã aos suaves cantando o canário Voando e o frio da perdiz Quem quiser conhecer meu lugar E apreciar um nó tão raiz Estou lhe esperando com muito prazer Venha conhecer meu recanto feliz Acordei sem sono já tarde da noite Igual um açoite a saudade bateu No meu peito enfermo quase moribundo Dos golpes que o mundo de graça me deu Senti o amargo rosto da saudade Minha mocidade passou e eu nem vi Viava na cama por todos os lados Sonhando acordado e não adormeci Em meu pensamento me tornei criança Voltei à infância saudosa e querida Viu Mano e o Irmandinho As vagas ordenhando Alegre cantando de bem com a vida Viu Tio Hermelinho trelando os cachorros Pra soltar no ovo do anjiqueiro Viu João Carrinho cercando a corrida Lá pelas recidas do velho cruzeiro No trilho da roça, na beira do mato Zé Reis e o Adalto, o Antônio e o Divino E o Devanil, calça arregaçada Inchada, afiada, pro eixo subindo Ouvi o murmuro, o som da cascata E as verdes matas da cor da esperança Revi o Dionésio em seu burro rúcio Que há tempo partiu pra outra estância E quando voltei à realidade De tanta saudade chorei nos meus ais Abri a janela que dá pra invernada Vi a lua prateada sobre os coqueirais São velhas lembranças que através da mente Se tornam presente e judiam demais E a mocidade tão longe ficou O tempo levou e não volta jamais Eu sou caboclo do mato O mundo é meu rincão Convivo com a natureza De onde vem a inspiração Não uso terno e gravata Ando só de pé no chão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão Aqui eu tenho de tudo Essa é minha opinião Aqui não tem gritaria Não existe poluição O meu pão de cada dia Eu planto com minhas mãos E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão A minha casa de tábua Pra mim é uma mansão O meu pasto bem formado Tá cheio de criação Tem o porco no chiqueiro Na baia, meu alazão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão No domingo vou na missa Fazer minha oração Pra mulher e a criançada Peço sempre proteção O meu joguinho de malha É a minha diversão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão As mulher que são casada Nós não mexe nem parceia Nós respeita os maridos Pra não levar chumbo nas orelhas Mas se ela pular a cerca Pode ser que nós proseia Nós vai com muito jeitinho Dá uns três beijinhos E depois sorveia Não gosto da minha sogra Ela só me faz pirraça Se mete na minha vida Porque sou doido pela cachaça Mas hoje eu tô rindo à toa Ela caiu em desgraça Num tombo sobrou dois dentes Um pra doer e um pra abrir garrafa As mulher que não quer homem É um sapatão furado Pra essa nós fecha o sol E nós corta forte e deixa de lado Homem que não quer mulher Bato de laço dobrado Mulher é o que nós mais gostamos E o que não gosta É porque é viado Tomei uma namorada Que me faz ficar contente Ela me deixa doidinho Escurinho é que fica quente Eu fui convidado pelo meu patrão Pra ir no leilão de criador de galo Fiquei tão contente Agradeci o convite Pois conte comigo E fique sossegado No dia do evento Meu patrão me disse Tenho compromisso E não posso ir Você me representa Pode botar banca Te dou carta branca Para decidir Me senti um rei Fui bem recebido Pelo diretor Daquele leilão Veio uma princesa Sentou do meu lado Fez balançar O meu coração Vi naquele olhar Um brilho de esperança Quando perguntou De onde é que vem Eu sou pé vermelho Do meu Paraná Eu vou rematar Até você, meu bem E preciso Tô num paraíso Com minha paixão Fiquei tão contente Numa festa de rodeio Sorridente estava eu Quando dois olhos Me olharam Coração estremeceu Paixão à primeira vista Foi o que aconteceu Mas a deusa dos meus sonhos Que com o olhar me envolveu Era de um outro mundo Bem diferente do meu Morava na capital Que por amor afinal Num apartamento central Hoje vive ela e eu Eu vivendo sem alegria Vou morrendo todo dia Pra acabar com essa agonia Cidade grande Adeus Vou sentir o cheiro das flores do mato Ver animais correndo Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vou descer a ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio Na companhia de silêncio e paz De feijão no prato Na verdade aqui eu sou um rato Com medo do gato Me sinto um jacatatu De um tal monteiro louvado Viver longe desse lugar O meu amor vai tentar E se ela se acostumar Vai ser o maior barato Aqui eu vivo inquieto Vou mudar o meu projeto Desta selva de concreto Eu não quero nem retrato Vou sentir o cheiro das flores do mato Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vou descer a ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio e paz Contando estrela adormecer na rede Cole, cantando��분 temperatural na rede Se você diz v olha o ponto Você mostra que a errada O seu tio inteiro É o teu filho melo É o teu filho de orde É e o teu filho de alguém Umanelia theatre Corregando minhaowa Vou ser, Uma delo O meu coração Eu sou busca swoje trauma Tinta Aquele velho que o povo tanto comenta Que já passou dos setenta e não perdeu o costume Só sai a noite e até parece morcego Em casa não dá sossego e a velha tem ciúme E me chamando a velha de casca de jaca Paladeira, maritaca, ele é levado a breca Vai no forró e gasta a sola do sapato Leva as gatinhas pro mato, chega em casa sem cueca Lá no bailão o velho é um turisco Dança vaneirão e chote, pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um turisco Dança vaneirão e chote, pula igual tico-tico Um dia desse chegou em casa de emendo Com a costela doendo de dormir no chilindró Tava esrolado da canela até o pescoço Tudo cheio de caroço e a velha teve dó Fez um chazinho de hortelã e canela Pro velho dormir com ela, tava querendo namoro Ela encostava, ele saia de lado Tá doendo, tô quebrado, hoje eu não vou no coro Lá no bailão o velho é um turisco Dança vaneirão e chote, pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um turisco Dança vaneirão e chote, pula igual tico-tico O velho disse com toda sinceridade Quando vou lá pra cidade é pra ver as minhas fãs Deixe de intriga, pare com esse alvoroço Veja que ainda sou moço, minha velha eu sou galã Sou vacinado contra qualquer reumatismo Nem reza e nem feitiço faz eu deixar a gandaia Tenho certeza que eu não fico pra semente Mas quero morrer com dente em cima de um ramo de saia Lá no bailão o velho é um turisco Dança vaneirão e chote, pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um turisco Dança vaneirão e chote, pula igual tico-tico A esposa do boiadeiro Quando foi abandonada Cortou na casa dos pais Com a cabeça raspada O pai dela virou e disse Tudo isso não é nada Comprou uma peruca loira Daquela bem andulada Colocou na cabeça da filha Ela ficou entusiasmada A cabocla era morena Mas tinha a face manchada Dois pitos, dor de beleza Sua pele foi tratada Sumindo as manchas do rosto Usando boa espumada E a morena transformou Você numa loira cobiçada Todo mundo admirava Aquela loira perfumada Foi depois de um ano e meio Lá na festa dos andradas O boiadeiro chegou e disse Ei garota, você me agrada Se quiser casar comigo Ela deu uma risada Não posso casar contigo A razão que eu sou casada Demostrou a sua aliança O iniciais dele gravada Ela tirou a peruca E falou dando risada Eu já sou a sua esposa Que fiquei abandonada Coração do boiadeiro Recebeu uma pancada Perdiu perdão Perdiu perdão De joelho Sua jura Foi quebrada Foi a derrota Novamente Voltou com a mulher amada Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos Sem ninguém me ver Seria o seu anjo da guarda Para que ninguém Para que ninguém a tomasse de mim Ouviria a cada segundo A frase de amor Mais linda do mundo Com a voz do vento Dizendo assim Te amo 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 Todas as manhãs Banhando seu corpo Com a loção do amor Cada passo Que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho Do seu coração Na ternura Da minha paixão Com a voz do vento Dizendo assim Te amo 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 Acordei sem sono já tarde da noite Igual uma soite a saudade bateu No meu peito enfermo, quase moibundo Dos golpes que o mundo de graça me deu Senti o amargo rosto da saudade Minha mocidade passou e eu nem vi Viava na cama por todos os lados Sonhando acordado e não adormeci Em meu pensamento me tornei criança Voltei a infância saudosa e querida E o mano, o irmantinho, as vagas ordenhando Alegre cantando de bem com a vida E o tio emelindo, trelando os cachorros Pra soltar no ovo do anjiqueiro Vi hoje o carrinho cercando a corrida Lá pelas recitas do velho cruzeiro No trilho da roça na beira do mato Zé Reis e o Adalto, Antônio e o Divino Vi o devanil do calça arregaçada Inchada, afiada, pro eito subindo Ouvi o murmuro do som da cascata E as verdes matas da cor da esperança Revi o Dionésio em seu bússio Que há tempo partiu pra outra estância E quando eu voltei à realidade De tanta saudade chorei os meus ais Abri a janela que dá pra invernada Vi a lua prateada sobre os coqueirais São velhas lembranças que através da mente Se tornam presente e judiam demais E a mocidade tão longe ficou O tempo levou e não volta jamais Eu fui convidado pelo meu patrão Pra ir num leilão de criador de galo Fiquei tão contente Agradeci o convite Pois conte comigo e fique sossegado No dia do evento meu patrão me disse Tenho compromisso e não posso ir Você me representa, pode botar banca Te dou carta branca para decidir Me senti um rei e fui bem recebido Pelo diretor daquele leilão Veio uma princesa e sentou do meu lado Fez balançar o meu coração Vi naquele olhar um brilho de esperança E naquele olhar um brilho de esperança Quando perguntou de onde é que vem Eu sou pé vermelho do meu Paraná Eu vou rematar até você meu bem Preciso Tô num paraíso com minha paixão Eu fui convidado pelo meu patrão Pra ir num leilão de criador de galo Fiquei tão contente Agradeci o convite Pois conte comigo e fique sossegado No dia do evento meu patrão me disse Tenho compromisso e não posso ir Você me representa, pode botar banca Te dou carta branca para decidir Me senti um rei e fui bem recebido Pelo diretor daquele leilão Veio uma princesa e sentou do meu lado Fez balançar o meu coração Vi naquele olhar um brilho de esperança Quando perguntou de onde é que vem Eu sou pé vermelho do meu Paraná Eu vou rematar até você meu bem Preciso Tô num paraíso com minha paixão Numa festa de rodeio sorridente estava eu Quando dois olhos me olharam Quando dois olhos me olharam coração estremeceu Paixão à primeira vista foi o que aconteceu Mas a deusa dos meus sonhos que com o olhar me envolveu Era de um outro mundo bem diferente do meu Morava na capital Morava na capital que por amor afinal Num apartamento central Hoje vive ela e eu Vivendo sem alegria vou morrendo todo dia Pra acabar com essa agonia Cidade grande Cidade grande adeus Vou sentir o cheiro das flores do mar Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vão Terceira ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio e paz Ela é da sociedade Eu sou um sertanejo nato Dentro de um terno de linho tem um caipiado mato Não gosto de estrogonofe, gosto de feijão no prato Na verdade aqui eu sou um rato com medo do gato Me sinto um jacatatu De um tal monteiro louvado Viver longe desse lugar O meu amor vai tentar E se ela se acostumar Vai ser o maior barato Aqui eu vivo inquieto Vou mudar o meu projeto Desta selva de concreto Eu não quero nem retrato Vou sentir o cheiro das flores do mar Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vou descer a ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio e paz Eu não quero nem retrato Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.